Esse mês de maio fez um ano que eu tô aqui no Brasil e hoje resolvi fazer algo que eu nunca fiz ainda Que é pedir trabalho Eu sei que eu já trabalho com a internet, mas eu ainda sou vagabundo Segundo pesquisa do Google, a taxa de desemprego aqui no Brasil é de 8,4% De novembro e janeiro E se mantém estável A taxa de desocupação que mede o desemprego no Brasil aumentou a 8,4% Eu tive a grande ideia de criar um currículo fake Já que o meu canal também é fake Então vou criar um currículo fake Que tá perdido? Há quanto tempo você trabalha? Não trabalho, sou vagabundo Mano, bota... Quantos anos você faz no YouTube? 6 anos 6 anos de YouTube? Ah, vai brincar Tem 5 a 10 Ah, vou meter 3 a 5 Ah, o currículo de 3 a 5 anos é diferente Então vou tentar ver aqui Criar um novo currículo Eu já tenho um currículo Não, vamos criar realmente um novo E meu nome, Batista Anda Sobrenome Tá, essas são as fotos que nós tiramos aqui Essa com certeza ninguém vai me contratar Essa aqui ninguém me contrata Vamos baixar essa aqui E tentar colocar no nosso currículo Fico muito bom Tá aqui, vendedor comercial Vendedor do... Comércio? Não Vendedor de... Não Vendedor, vai Vendedor, ele me perguntar Vendedor, ele me quer falar de curso Que curso? Blade Ah, o currículo acabou de estar feito Vocês estão a ver aqui E agora nós vamos imprimir E tentar ir procurar emprego Você acha que eu vou aceitar? É, mano, eu acho que não Eu trouxe uma cartola Uh, agora vai Ah Tem brincadeira? Tá um dia ruim pra pedir emprego Você acha que nenhuma loja eu ia contratar? Contrata, pô, tem que ter no boteco que tem aqui em cima Falei só, eu consegui agora imprimir E esse é o currículo que eu vou ter que entregar pras lojas Eu não sei que loja eu vou aceitar Flow, pode... Vou entregar esses documentos E vamos ver se as lojas vão aceitar E é isso Contrei alguns seguidores aqui Olha, é sinceridade Eu tô a fazer um vídeo Que é pedir emprego Vocês acham que não aceitariam? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu dar a legislação Mas com certeza não, velho Já encontrei a primeira loja Vou tentar entregar o currículo pra ver se vão me contratar ou não Boa tarde Obrigado Opa, eu tô à procura de emprego Gostaria só de saber se aqui não estão a contratar Por enquanto a gente não tá contratando homem Homem não? Não, ainda não E aí, e aí Boa tarde Tudo bem? Mas desculpa, eu vou saber se você não tá a contratar É, pô, tem um clima, mas deixa eu ver Tem a vaga pra que? Hã? A vaga pra que? Eu sei cozinhar, mas tipo, aqui tem algum... Beleza Pode deixar aí A nossa gente conta aqui no momento Mas se ela chegar, ela já dá uma olhada Pai, vamos ligar mesmo Nós somos uma franquia, então a gente tá contratando só... Na verdade a gente nem tá contratando, né? Mas pode deixar comigo só o clico? Porque pode ter outras coisas um pouquinho mais pra frente e eu posso precisar Tá, obrigado 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 a você Obrigado Não tão a contratar homens, são machistas Demorou quanto tempo pra te contratar? Cara, eu vim aqui na sexta, segunda-feira e me chamaram pra fazer um bico no sábado Ah, então também tem uma possibilidade Não Vão me contratar Que vergonha! Você não dá muita vergonha, cara Eu gostaria de saber se não tá contratado Tá sim Você quer deixar sua corrida? Pode ser, pode ser Mas demorou muito tempo pra ligar? É, gente Eu vou mostrar seu currículo pro meu patrão Tá bom? Aham Boa tarde Desculpa Eu... Eu assim, eu vi por autos que aqui tava precisando de funcionários Por isso eu vou deixar o meu currículo aqui Então, o currículo a gente não aceita mais Tem que ser pelo site Você coloca o trabalho conosco ali naquela placa amarela Trabalho com rosto? Conosco Conosco? Isso Ah, então já tá trabalhando com rosto Mas demora muito pra entrar no contato? Não Não, demora muito Mais ou menos uma semana? Não sei, de uma semana foi Dependendo da loja que estiver precisando Fiz no dia de manhã cedo Ou no dia meio dia eles me ligaram Eu fui pra mais de cinco lojas e até agora ninguém me ligou Eu tive a ideia de ligar pro meu amigo Trajano Ele que conhece muita gente aqui em Cotia Possivelmente conhece alguém que possa tá empregar alguém Tá ligado pro Trajano pra ver se ele me arranja alguma coisa aí Tenta ver se ele atende Não tá atendendo E aí, meu querido? Olha, eu tô... Hoje eu fui na rua Tipo, eu não sei se você ficou assim Eu também acho que não te disse nada Mas eu fui pedir emprego na rua E até agora ninguém me ligou Até agora ninguém me deu um alô assim Eu queria saber se... Mas você foi pedir emprego aonde? Eu fui pedir no Burger King Fui pedir no Mac Fui pedir também algumas lojas assim aleatórias Tá vendo? E ninguém te respondeu, Filipe? Até agora ninguém me respondeu E eu queria, tipo, te liguei Vai que você conhece Você é homem dos contatos Você é homem dos contatos Então eu pensei Ah, vou ligar no Trajano pra ver se ele consegue me arranjar algum trabalho Talvez você conhece alguém que tem Assim que quer Que quer alguém pra trabalhar Eu tô pensando aqui Eu tenho um amigo meu, Matheus Ele toma uma hamburgueria Aqui em Cotia Posso ver com ele se ele não tem nada pra você lá A hamburgueria? É, aí sei lá Provavelmente ele vai te colocar lá de atendente Ou fazer um hambúrguer, sei lá Só que eu não sei fazer hambúrguer Então como é que fica? Não, mas aí eles tem o treinamento lá A gente vê ele e encaixa você em alguma vaga Se ele tiver, né Eu vou ver com ele aqui E eu te dou um alô, pode ser? Tá bom, então tenta lhe passar o meu contato E depois me dá um alô aqui Ah, fechou Fechou, pode ser Já? Eu aviso Família, vocês não acreditam O senhor ouviu a nossa expressa E o Trajano me mandou mensagem agora Vamos tentar ouvir aqui Eu ouvi um pouquinho da mensagem Mas é uma notícia boa Ele disse que conseguiu um trabalho pra mim Caô Caô, como assim? Mentira É verdade Não duvido, mostra aí É verdade, olha aí Olha aí Bato as! Mano, você não tá ligado Eu escolhi, mano Um teste pra você Um tipo um trampo, tá ligado? Os caras querem ver lá O que você consegue fazer É uma hamburgueria Chama Pico Aura Vou... Eu vou te passar aqui As informações melhores Mas... Eles já queriam que você fosse lá amanhã Tá ligado? Pra... Pra fazer esse teste Não, eu não vou amanhã Vai Amanhã? Os caras pediu pra ir amanhã Tu vai amanhã Se ele falasse agora Tu ia agora Diz que o trabalho é aqui em Cotia Baixa facilidade é o nosso trabalho Porque nós já vivemos aqui E é uma hamburgueria Chamada Pico Áurea Então nunca ouvi falar Pico Áurea Então vamos tentar ir lá no trabalho E tentar ver se nós vamos realmente conseguir o trabalho ou não Tô feliz, eu consegui o trabalho Amanhã eu vou Finalmente vai largar a internet Largar a internet? É trabalhar de verdade Ah, então eu sou vagabundo, né? É É Tô feliz, caramba Tô ansioso Esse emprego é pra você, cara Não tem erro Eu pensei que ele não ia ligar pra mim Ele ligou pra mim Porque tipo, o vídeo é de brincadeira Não, mas eu te indiquei Eu te indiquei Eu falei pra ele que você tinha experiência em atendimento Então, mano, você vai atender uma galera aí Provavelmente vai te fazer um teste Mas eu atendo as pessoas nas redes sociais Fala, tê, tê, tê Como é que é, chefe? Tudo bem? Obrigado Oi, aí, Matheus Beleza? Senta aí, vamos lá Eu tô ansioso Tá ansioso? Tô Mas aí, tá com vontade de trabalhar com a gente? É, eu quero trabalhar Tô procurado de trabalho Aqui no Brasil já vai fazer um ano Então, queria Queria outro tipo de trabalho Porque eu só trabalho com a internet Você trabalha na cozinha Ou prefere um atendimento? Falar com a galera? Como que é? Olha, eu sei cozinhar E também conversar com as pessoas Eu acho que seria melhor pra ele um atendimento A gente consegue A gente consegue Deixar você Fazer um teste aí com a gente A gente vai Vamos pra cima, pô Mas quais são, tipo, mais ou menos Os requisitos? Mano, é saber Trocar ideia com a galera Ser você mesmo Aqui a gente não gosta Não quer que nada seja formal Assim Ser você mesmo Sorriso no rosto Trabalhar feliz aí com a galera Basicamente é isso Então tá bom Nosso lema é bora voar Vamos pra cima Então tá bom Tá, valeu E caramba, hein Empregado Valeu, Matheus Tô desempregado eu, mas eu E agora, hein? Tá bom? Tô ansioso, meu Vai ser o meu primeiro trabalho E é o quê? É atender hambúrguer Agora eu já falei Porque eu vou comer tudo Rumo à falência Preparado Ah, trajado O que você acha? Você, o que você acha? Pô, tá bonito Tá bonito, tá bonito Tá bom pra trabalhar, né? Mas você tá falando É só porque você é meu amigo? Não, pô É ser o meu novo primeiro emprego Meu funcionário Ah? Meu funcionário Tá tão feliz mesmo por você? Tá tão feliz por eu que tá Trabalhando por você? Sim, sim Muito feliz Bem-vindo sempre Obrigado, obrigado Eu tô ansioso Você vai me ensinar a fazer Como é que eu trabalho Porque eu não sei realmente Isso que nós vamos ensinar tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Tudo, tudo Um país de lá Meu apelido é Sorriso Mas meu nome é Caíque Pode chamar de Sorriso Ah, tá em cima de mim, né? Tá, família Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu tô tão tímido Prazer, viu? Tô bom tarde Prazer, pra ti Não precisa ficar tímido não Porque a gente é uma família É? Oi, essa é a cozinha É que onde a magia acontece Vocês que tem iFood Vocês que tem fome Vivem em Cotia Onde que tem que comprar hambúrguer? É no Pico Aura Só de Cotia Comprar hambúrguer no iFood Pico Aura Dizem que vieram por mim Que é pra vocês terem um descontinho Ah, isso aqui pra quê? Isso aqui é pra, tipo, não Pra manter a batata Deixar aquecida Ah Isso, aqui é quente, ó Mas cuidado Você pode queimar É quente, fica mais Teimado ou já tô E a chapa Onde você vai fazer o hambúrguer? Ah, entendeu? É que coloca óleo Coloca óleo Vira e desvira É isso O hambúrguer tá feito Não, né? É assim É assim Normalmente quantos hambúrgueres fazem, tipo, diariamente? Puts, mano Uns 300 300 Caramba Uns 300, 400 por aí Ah, então o chef é rico E o salário é bom aqui É bom, é bom Agora eu vou tentar preparar o hambúrguer aqui E é isso Você acha que eu vou gostar? Você gosta, cara? Você gosta? Eu não gosto Eu fico a perguntar Você que come hambúrguer, tipo Eu também me como Eu sinto medo Falei a loja Porque talvez eu vou preparar e comer pra mim Ah, mano, aí não pode Porque aí, cá de seu poço Nunca, nunca Você ocorreu Pode correr É, já Meu avô morreu disso Tá me dá medo de ir lá Vai que eu vou Vai que, peraí Meu primeiro cliente, meu Deus Espera aí Espera aí Tem que filmar de longe É o meu primeiro cliente Tocou medo E aí, chefia Tudo bem? Gostaria de dar uma olhada no cardápio Tá aqui o cardápio E qualquer coisa É só me avisar o que você quiser comer Ele tem de bebidas também, mano? Hã? De bebidas também? Como assim de bebida? Cardápio de bebidas? Acho que tá aqui de lado Ah, bota o fio aí, mano Acho que tá de lado Fechou, então Ah, mano Pra te começar assim, mano Eu gostaria de um big crema, tá ligado? Big quê? Big crema Pera aí, tô a procurar aqui Big crema Isso aí, fera O big, mano Caralho, mano Ô, chefia Acho que aqui não tem big crema Ah, tá aqui Encontrei, encontrei Tô perdido É o meu primeiro dia de trabalho É, meu primeiro dia Tem a opção aí do combo, mano? Ah, combo tem Amorim Eu vou querer um combo big, pô Ah, big esperma Big crema Um esperma Qual é a graça? Meu primeiro dia de trabalho, chef Não é só, mano Fica em paz, pô Big crema, né? É, big crema, mano Esse aqui? Esse aqui, irmão Combo big, pô Ah, combo big Isso Tá, quantos? Vou querer um só, mano Um? É Bebida? Bebida eu gostaria de um Sprite Sprite? Tá, boa, chef Tá, vou só confirmar aqui Valeu Fechou, irmão Obrigado, hein Vou parar aí, trazer Vou dar esse um, hein, bro Valeu, valeu, valeu Tá falando big esperma Que big esperma, meu Olha só, o cliente Eu fui lá Ele começou a falar Meu irmão Quero um big esperma Eu acho que ele é carioca Porque o status dele é bem puxado Mas vou preparar aqui o pedido dele Ele é combo Do big esperma E Sprite Foi atender um cliente aí Ele pediu um big esperma Ah Big crema? Como? É isso Que? Big crema? Isso aí Ele pediu um E uma Sprite Uma Sprite? Uma Sprite Uma Sprite que valeu Um pré-lanche O lanche dele, tá? Só aguardar E ela desmereceu Falou que eu não sei preparar Então a gente tem um anime Então eu vou pegar um aqui Você pega um F1 Pega dois na verdade Que é big ele não? Aham Pega esses dois aqui E faz assim ó Junta eles e coloca Só a massa É, junta e amassa Amassa, amassa Assim ó Vai ficar assim Aí depois você bate assim Pra bater É Tá parecido Tá, tá lá Tá, tá chegando Tá chegando Tem que só aprender Assim, tá ligado? Aí você vai E joga pra dentro Fala assim ó Fica 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 Bater Só bater É assim mesmo Assim ó Tá ligado? Eu tô a produzir Pra conseguir Fazer a morgue E isso também pra mim É bom Eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Aqui o lado De quem tá Quem tá no lado Da cozinha Isso é bom Pra você que tá aí Em casa Ver isso aí Colocar aqui Aí você pega E desce Automáticamente Já fica quente? Ah, a gente quente Enquanto a batata estiver aqui Você faz mais o que? A batata tá daqui O amor que tá sendo feito Aí tipo Quando é mesa Já prepara Pega as bandejas Boa Pega os Como é só O hambúrguer Já deixa preparado aqui Boa Pra quando montar aqui Já pega aqui Já pega Ah Assim Mas quando for Como é Combo Talvez ter a batata A gente quer puçar Aqui um pouquinho pequeno Tem que ter dois Porque tem a batata Isso, aí tem a batata Isso Ali, ó Hummm Eu sou o Jacão Tá, a batata tá aqui O hambúrguer tá ali Os ingredientes Você já prepara um pão Primeiro coloca o hambúrguer Sim, deixa o pão aqui Aí quando o hambúrguer estiver pronto Você coloca o queijo Tá ligado? Aí você conta Tá escrito aqui Sobre todos os hambúrgueres O que tem Tudo mais Ah, já tem informação Que pra você não esquecer Vocês trabalham aqui Passa quanto tempo já? Mano Eu acho que faz uns Três anos já Que você trabalha aqui Três anos Caramba Desde o início Vocês estão aqui A... A Btbala A dando dúvida A dando dúvida Você pega as duas fatias aqui E vai e bota em cima do Do Bota aqui Não, duas Esse é Que pra Eu não sabia Que eu não sabia Não, não, não Você joga Joga aqui, ó Ó Ó, dá O peixe Aí vai ter Tá vendo o outro Você fala a mesma coisa Ou não? Tá, a mesma coisa Ele pode ir Aqui Duas fatias Duas fatias Duas O que que é isso? Água? Isso, água Você tem que ser Isso Tira Isso Você pode Colocar aqui Aí você dá uma Pintadinha Pode Pintadinha Pintadinha Aí Agora só Esperar Abrecer Mas É ligeirinho É rápido É rápido Aí tem que Esperar Agora vai começar a montagem Isso Já Aqui já pode Aqui já pode Tirar E Colocar no Bata Olha Você quer colocar já Já posso tirar Aqui, ó Boa Aí, boa Colocar no pão Ó, Breno Eu acho Que tipo A visão que nós temos De quem faz A noite Já tá bom, né É que agora Tá muito mais quente A chapa tá quente É, a chapa tá quente A chapa esquentou A chapa é de conturar Depois de pegar o conturar E treze E lixo Isso E seis fatéas de bacon Isso Você pede Um Dois Três Colocar Aqui É Três Quatro Cinco Seis Quem dizer seis Acerta Isso Você dá uma Uma dívida Aí Acho que é Esse aqui Esse aqui é Alho Sempre vai ter um alho Entendeu Esse aqui é a casa A maneira da casa E aqui Essa aqui Acho que não vai ter um não Mas é essa Essa aqui Isso Você pode Joga assim Isso Vai jogando Mas tem quantidade É, tem a quantidade Tá bom já? É, tá bom Aí você já pega lá A bocinha Soltar É Magia Tá Magia 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 Sério Sério Mano Vou provar Aqui Pô Tô com água Na boca Tá Tá aprovado Mano Tá mesmo Fala bem Sério Bem Mostra aí Vou provar Vou provar Vou provar Vou provar Vou provar Se tá bom Tá bom Gostou? Parabéns Parabéns mano Nota 10 Vou falar de tudo Pro teu patrão Fala aí Fala aí Sempre Já quer assinar? Hã? Procurar Se gás Tá onde Chefinho? Ah Cheguei Cheguei Que horror Parece Anos Tenta Tô muito feliz Juro Tô muito feliz Tô feliz Tô feliz Meu primeiro lanche Também Tinha que provar Pra ver Se tá bom Vai ter que treinar Vai ter que fazer Uma coisa Se não vai dar Pra continuar Ficar Então tô demitido É Batista Acho que vai ter que ser Poxa Minha mãe Diz que eu sou Vagabundo Vida Trabalho E aí Batista E aí o que? Como foi? Demitido Demitido Mas o que aconteceu? Eu comi o lanche Do cliente Você comeu o lanche Do cliente Mas é isso Não De procurar outro trampo Não Acho que vou terminar O vídeo por aqui Família Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Se inscrevam Se vocês gostaram Muito desse vídeo Se vocês querem mais Vídeos assim Bem trabalhado E fake Deixa o seu comentário Aqui nos comentários E é isso, tá bom? Quero mandar o seu Para o Brasil Angola Portugal Só também Príncipe Guiné-Bissau Todos os países falam português Até amanhã Falou